Olá! Nesse vídeo vamos mostrar como funciona o atendimento e o cardápio digital da Anotaí. O atendimento é feito de forma automática pelo nosso chatbot com inteligência artificial, respondendo as mensagens e enviando o cardápio quando for solicitado pelo cliente. No cardápio é facilmente identificado o carrinho de compras e as categorias dos produtos à venda, podendo o cardápio ser organizado de acordo com as necessidades do negócio. E as fotos dos itens também podem ser modificadas pelo responsável do delivery. Dentro de cada categoria podem ter lanches, bebidas ou sobremesas, conforme o cardápio do estabelecimento. Depois de escolher um item, o cliente tem a opção de continuar adicionando produtos ao carrinho ou finalizar a sua compra. Sobre o modo de entrega, o cliente pode escolher retirar no balcão, delivery ou consumir no local. Já a forma de pagamento pode ser online, no cartão, dinheiro ou Pix. Quando o pedido é finalizado, um resumo é enviado para o WhatsApp do cliente. Também é enviada a confirmação do pedido e é avisado quando o pedido saiu para entrega. E o que você achou do nosso cardápio digital? Nos diga nos comentários! Agora, quer ter o seu próprio cardápio digital e contar com um atendente virtual para responder as mensagens das suas redes sociais? Então acesse o nosso site e cadastre o seu delivery!